Fala gente boa, sejam todos bem vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e hoje eu vou trazer mais uma lista para esse canal, hoje eu vou trazer 5 reboots melhores que os filmes originais, roda a vinheta! Galera, vou confessar para vocês que eu fiquei um bom tempo imaginando quais 5 filmes reboots poderiam ser melhores que os originais, e olha que eu passei ali pelo menos uns 3 meses tentando imaginar quais filmes seriam, porque meu, geralmente reboots é sinônimo de merda. Quando os estúdios vem com reboots, eles vem com a tentativa de ganhar muita grana, mas geralmente isso não dá certo, tanto no quesito bilheteria quanto no quesito crítica. E esse vídeo aqui é uma sugestão do nosso inscrito SouIdiota13, eu acho que esse não é o teu nome, mas você me deu a sugestão, então demorou um pouquinho, mas eu resolvi fazer. E se você tem sugestão de vídeos, já deixa aqui nos comentários sugestões e ideias, que eu sempre estou lendo os comentários, respondendo vocês, porque é sempre legal ter coisas que os inscritos gostariam de ver aqui no canal. E antes de começar essa lista aqui, já dá aquela moralzinha esperta, se inscreve aqui, clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ativa todas as notificações e dá o like nesse vídeo, porque tá muito legal. E vocês vão me ajudar a fazer crescer esse canal, pra eu poder pedir as contas lá daquele meu chefe cuzão e fazer esse canal crescer ainda mais. Sem mais delongas agora, vamos para a lista. Em 1989, chegou aos cinemas o filme Cemitério Maldito, uma adaptação do grande escritor do terror Stephen King. A trama relatava a história de um médico que acabou de conseguir um emprego numa cidadezinha do interior. Então ele pega a sua esposa, a sua filha, o seu filho caçulinha e decide se mudar pra essa cidade onde ele vai poder atender as pessoas. O problema começa quando eles se mudam para uma casa na beira da rodovia onde passa uma cacetada de caminhão. E esse é com certeza um ótimo lugar para se criar duas crianças pequenas. Ou talvez não, visto que seu filho Gage leva um strike de um caminhão. Então seu pai, sem aceitar o destino do pobre garotinho, resolve enterrá-lo num cemitério amaldiçoado indígena. Mesmo sabendo que o filho provavelmente ia voltar encapetado. Além desse filme não ter atores muito consagrados, atuações são meio cafonas, o filme hoje parece um pouquinho datado. A gente tem aquela cena fatídica do filho, quando ele volta dos mortos, o Gage, ele vai pra cima do seu pai. E não dá pra levar a sério aquela briga entre o pai e um garotinho de tipo 3 anos de idade. Tipo, eles ainda usaram um boneco que nitidamente na cena dá pra gente ver. E o garotinho ainda dá uma coça no pai e logo depois, tipo, ele vai e se voluntaria pra morrer tomar uma injeção letal do pai que era médico e administra aquela injeção. Não faz sentido nenhum, cara. Essa cena é muito mal construída, não dá pra levar a sério um moleque super forte de 3 anos de idade. Já no reboot lançado no ano passado, em 2019, a gente tem atores bem mais consagrados, atores que realmente sabem atuar. E além disso, a gente tem subtramas na história que te deixam com ó, não passa nem Wi-Fi. Especialmente a esposa do médico, que tem que lidar com os traumas do passado, quando ela era uma garotinha e tinha que cuidar da sua irmã mais velha, que ficava trancada num quarto porque ela tinha uma doença degenerativa chamada meningite espinhal aguda. Tipo, ela ia ficar toda definhando assim. E a voz dela era meio assim, ela ficava chamando irmã. Essas cenas que mostram o flashback na história me deixam realmente perturbado. No filme reboot, quem morre não é o garotinho, o filho caçula. É a filha mais velha. Além disso, o longa consegue trabalhar muito melhor o fator sobrenatural. E a atriz que faz essa garotinha aí, que se chama GT Lawrence, ela tem um, mano, um mascara, assim, que ela consegue transitar muito bem numa dócil garotinha, assim, por um demônio em pessoa que você realmente não consegue acreditar. Como é que uma atriz tão nova consegue atuar tão bem? Em 1995, chegou a adaptação dos quadrinhos Juiz Dred, vivido pelo ator Sylvester Stallone. Além disso, o filme também contava com estrelas hollywoodianas como Diane Lane, Rob Schneider e Max von Sydom. Na história, a gente vê o Juiz Dred sendo traído pelo seu próprio meio-irmão, o Juiz Rico. E tem uma cena onde o Stallone e o cara que faz o Juiz Rico contra a cena, o que é muito pavorosa. Tipo, eu fiz até outra lista, vou deixar o card aqui na descrição, onde eu falo das cinco piores atuações do cinema. E essa cena está lá, porque é ruim de doer o Toba. Na época que foi lançado, o filme foi massacrado pela crítica, muito principalmente pelas atuações exageradas e a falta de fidelidade ao material-fonte, aos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, o Juiz Dred nunca tira o capacete, e aqui eles ficam fazendo questão de tirar o capacete do Stallone a cada cinco minutos do filme. Fica com a porcaria do capacete. Por outro lado, o reboot lançado em 2012 trazia o ator Carl Urban, o nosso queridão Billy Butcher de The Boys, vivendo o personagem principal. Além disso, a ambientação do filme bem cyberpunk e as sequências de ação são muito bem feitas. Além disso, a atuação do Carl Urban deixa a atuação do Stallone anos luz pra trás. O cara realmente não troca muitas palavras com os bandidos, o negócio dele é meter bala em geral e nunca tirar o capacete. Porém, o filme ainda traz a parceria de policiais, a gente tem o Juiz Dred e também uma nova policial, uma novata ali no esquadrão, que tá aprendendo todas as malícias ali com o Juiz Dred, uma coisa que faz muito homenagem àqueles filmes de gênero de policial bom e policial ruim dos anos 90. Em 1932, chegou aos cinemas em preto e branco o filme Scarface, um filme de gangster. A gente acompanhava a ascensão da vida criminosa de Tony Carmoni, um imigrante italiano que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos para conquistar o sonho americano, porém por meios muito criminosos. É legal que esse filme é baseado na história do Al Capone, quando a bebida alcoólica era proibida de ser comercializada e isso levava vários traficantes a traficar a bebida e vender no mercado negro muito mais barato. Esse filme aqui, comparado ao reboot, ele não é tão ruim. O problema é que o ator Paul Muni, que faz o Tony Carmoni, era na história do imigrante recém-chegado nos Estados Unidos, que deveria ter o sotaque muito puxado, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas italiano falando inglês nunca dá bom. Mas nesse filme aqui, o sotaque dele é limpinho, ele parece um cara do Texas, de tão americano que ele é. Então esse fato tira a gente um pouquinho da história. Além disso, alguns atores coadjuvantes são muito ruins, alguns deles tinham acabado de sair da escola de atuação, o museu de cera, e o resultado ficou esse aí. Porém, a redenção chegou aos cinemas em 1983. O reboot de Scarface trazia agora, ninguém mais, ninguém menos do que Al Pacino vivendo, o mafioso cubano Tony Montana. Além disso, o filme foi dirigido pelo Brian De Palma, que conseguiu dar toda aquela visão estilizada pro filme, anos 80, neon, trilha sonora muito boa. E nesse filme, o Al Pacino diz uma das frases mais famosas do cinema de todos os tempos. Esse é com certeza um dos melhores filmes de ação dos anos 80, e se você não conferiu, cara, você depois de assistir essa lista, vai lá, porque vale muito a pena. E além disso, esse filme tem umas cenas de intenção muito bem construídas. Quem não se lembra da cena lá da motosserra? Que demais! Em 1998, a gente teve o desprazer de conferir nos cinemas Batman e Robin. No papel de morcegão, Bruce Wayne, a gente tinha um ator estreante no cinema, George Clooney. Dirigido pelo já falecido Joe Schmacher, esse filme foi tenebroso. O diretor, na época, queria fazer um filme mais sério, mais sombrio, mas o estúdio queria vender bonequinho. Então o que eles fizeram? Colocaram um monte de coisa colorida no filme que não tem sentido nenhum. E a trama toda se baseava nos planos do Senhor Frio, vivido pelo grande, e bota grande nisso, ator Arnold Schwarzenegger. E também com a sua cúmplice Era Venenosa, vivida pela Uma Truma. E o sensacional plano deles era congelar a Gotham e transformar a cidade, tipo, num pântano de plantas. O que não faz sentido nenhum, porque você precisa da luz do sol para que as plantas cresçam e sobrevivam. Esse filme é terrível, piadas estilo tiozão do churrasco, closes de câmeras nas partes íntimas dos atores, e é claro, a gente não pode esquecer daquela cena memorável do bate-cartão de crédito. Para o ganhador, eu trarei tudo que vocês veem aqui, mas tudo que vocês não veem... Sete milhões. O filme foi tão mal avaliado pela crítica que, não restou a opção, a Warner teve que engavetar o personagem por sete anos. Até que em 2005, um diretor em ascensão chamado Christopher Nolan entregou um projeto, uma ideia para Warner Bros, falando que ele queria fazer um filme do Batman. Só que dessa vez era uma versão muito mais fiel aos quadrinhos, onde a gente veria um Batman detetive, numa abordagem mais sombria, mais realista, como se basicamente os super-heróis existissem no mundo real. E para viver o Morcegão, eles escalaram ninguém mais, ninguém menos do que Christian Bale, que vinha de filmes muito interessantes. No longa, a gente consegue acompanhar como o Batman realmente se torna o protetor de Gotham, o treinamento dele com a Liga das Sombras e todos aqueles atores experientes trazendo visões muito realistas para os personagens, como, por exemplo, o Ra's al Ghul vivendo também pelo Liam Neeson. Além disso, a gente tem o Christian Bale encarnando o Morcegão com aquela voz que todo mundo gosta de imitar na internet. De bônus, a gente já teve a trilha sonora do Han Zimmer, que esse cara é um gênio, não tem outra palavra para descrever esse compositor. Olha, se vocês quiserem que eu faça uma saga Batman aqui no canal, já sabe, deixe seus comentários aqui embaixo, isso vai me ajudar bastante e vai melhorar o algoritmo do canal. Então, por favor, se vocês tiverem interesse nisso, já deixa. Quero saga Batman, que aí eu posso fazer essa saga contando o filme desde os anos 60 até os dias de hoje. Em 1990, a emissora norte-americana ABC teve a ideia de adaptar um conto do Stephen King, mais um conto, já o segundo nessa lista, do It, o palhaço capiroto que vive comendo a criançada na cidade de Derry. O livro tinha sido lançado em 1986 e foi adaptado para as TVs, não foi para o cinema, e é por isso que a gente teve a desgraça que a gente teve nesse longa. Nesse longa, dividido em duas partes, a gente tem um ator Tim Curry fazendo a sua interpretação do It, do palhaço Pennywise, do que eu posso dizer que talvez seja a melhor parte desses dois filmes, porque todo o resto é puro lixo. Tanto o elenco das crianças quanto o elenco dos adultos não sabem atuar, não são atores consagrados, tanto é que esses caras nunca fizeram nada depois, a gente nem lembra o que aconteceu. Efeitos especiais pavorosos, o que é aquela aranha na parte 2? Meu Deus do céu! E sequência de terror que não faz sentido nenhum, tipo, o palhaço fica falando com as crianças lá, e a criança fica lá, ai meu Deus, o palhaço, meu, se fosse uma criança brasileira já tinha saído correndo mais rápido que o Flash. Porém, tudo mudou em 2017 com o reboot, esse filme demorou muito para sair do papel, e dessa vez a Warner Bros. foi lá e tirou 35 milhões de dólares e colocou no orçamento do filme. E olha que 35 milhões de dólares não é muita grana, e mesmo assim o filme fez mais de 700 milhões, cara. Trazendo uma adaptação muito fiel, pelo menos da primeira parte do livro, que é magnífica, que me tomou 3 meses na minha vida para eu terminar de ler. Pô, o livro tem mais de 1.200 páginas, tá ligado? O elenco mirim é muito bom, os atores são talentosíssimos, cada ator tem um arco ali muito bem definido, explorando seus medos, Pennywise tentando ir para cima deles, eles correndo, se desvincilhando da maneira que eles podem realmente fugir do palhaço, eles não ficam só olhando para o palhaço igual a versão original. E na minha opinião, o ator Bills Casgard, que dá a vida ao palhaço Pennywise, está muito melhor do que o Tim Curry lá do filme original. E esse ator, ele é tão formidável que ele consegue olhar para duas direções opostas, tipo, com um olho ele olha para a câmera, diretamente para o espectador, e com outro olho ele consegue olhar para o ator, para a criança, com quem ele está contrastando ali, um negócio que cria um clima de tensão que a gente quer pular essa cena o mais rápido possível. E esse filme sabe muito bem dosar os elementos de terror com os elementos de alívio cômico, realmente a gente acredita que aquelas crianças são amigas ali há muitos anos, e a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que Stranger Things bebeu da fonte de It, e é por isso que muitas pessoas dizem que o It é baseado no Stranger Things, mas na verdade é totalmente o contrário. Sucesso de pública e de crítica, It Part 1 é realmente muito melhor do que tanto a parte 1, quanto a parte 2 do filme original de 1990, mas infelizmente a parte 2 de 2019 não foi tão boa quanto o seu filme anterior, e vou trazer uma novidade para vocês, que eu sim vou fazer a saga It muito em breve, só vou terminar a saga Lenda Urbana, vou deixar o card aqui na descrição, eu espero que vocês assistam lá, e aí depois que eu terminar essa saga Lenda Urbana, eu vou partir para a saga It e também para outras sagas de terror que o pessoal vem pedindo muito frequentemente. E essa foi a lista de hoje, galera, tem algum outro reboot que vocês acham melhor do que o filme original? Deixe aqui nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!